Então, a partir desse momento a reunião está sendo gravada e eu vou compartilhar a tela. Então, o sumário é do que tem na apresentação. Uma introdução, depois a estrutura interna do componente, a simbologia e uma analogia com dois transistores. Depois falar um pouco sobre a polarização do put, mostrar o circuito oscilador de relaxação com put e um exemplo de projeto de oscilador de relaxação com put. Então, o put é a abreviação de Programmable Unijunção Transistor. Então, ele é um UJT também. Só que ele é um UJT programável. Que é isso que significa a sigla dele. Transistor de Unijunção Programável. Pensando em termos de estrutura interna, ele tem quatro camadas, bem semelhante ao SCR, que tem quatro camadas também. A diferença é que no SCR, o gate situa-se em uma camada P. No PUT, ele fica em uma camada N. Agora, ele, em termos de estrutura física, ele é semelhante ao SCR. Mas ele, em termos de aplicação em circuitos, ele é mais realmente um UJT. Com a diferença que ele é programável. E já já a gente vê o que dá para programar nele. Aliás, já está escrito aqui ainda nesse slide, né? O que é programável no PUT? A tensão de disparo, tá? Eles, tanto o PUT como o UJT, as características elétricas, todo aquele negócio que a gente viu de tensão de pico, tensão de vale, corrente de pico, corrente de vale, continua valendo, tá? As características são semelhantes. E aí, a grande diferença, né? Conforme já está falando aí, é que no PUT, a tensão de disparo, a tensão em que ele vai entrar em condução, é programável, tá? No UJT, não é. Então, aí agora tem aí a estrutura física dele, aqui do lado esquerdo, né? Estrutura física, aqui do lado esquerdo, a gente vê aí que ele é bem semelhante realmente a um SCR, que tem quatro camadas, né? A diferença é que lá no SCR o gate está aqui, né? E aqui no PUT, o gate está aqui, ó, numa camada N, tá? E aí, em termos de simbologia, aí a gente vê muito, muito parecido com o SCR realmente, né? Dá até para confundir, tá? O que que difere, o que que muda aí? É a posição do terminal de gate, tá? No SCR, lembra que ele fica aqui, né? O gate no SCR fica aqui, ó, tá? Do lado aqui do anodo, na simbologia, tá? Já em um PUT, o gate fica aqui, ó, do lado do... Perdão, no SCR fica do lado do catodo, né? No PUT, o terminal de gate fica na simbologia aqui do lado, né? Do anodo, tá? Então, tem que tomar bastante atenção, né? Ter bastante atenção quanto a isso, porque pode confundir realmente a simbologia, achar que é um SCR e é um PUT, ou vice-versa, né? E aqui, do lado direito, então, tem aí uma analogia do PUT com dois transistores, né? Ou seja, se eu fosse... Se eu pegasse dois transistores e quisesse ligar eles de forma a ter um PUT, eu ligaria da maneira como está mostrada aqui, tá? Essa aqui é a analogia com dois transistores. E esse tipo de analogia também é bom para entender o funcionamento, né? Porque o transistor é um componente elementar, né? Um dos primeiros componentes que a gente estuda em eletrônica, né? Diodo, resistor, né? Capacitor, diodo, transistor... Depois que vai evoluindo para os componentes de potência, né? Os SCRs, triacos, os JTs. Então, quando a gente começa a estudar SCR, triac, o JT, PUT, a gente já conhece bem diodo e transistor, né? Então, por isso que fazer essa analogia é bom porque nos facilita o entendimento, tá? E agora a polarização do PUT. Então, a gente está vendo aqui, aqui do lado esquerdo, está sendo representado um circuito básico para a polarização de um PUT, onde eu vejo aqui uma fonte, vejo aqui o PUT e aqui uma carga. Lembrando que esse é um circuito básico, tá? Mais para frente a gente vai ver ele em um circuito para disparo de um SR, tá? Aí eu tenho aqui o gate. E de onde é que está vindo a tensão do gate? De um divisor de tensão, tá? Eu tenho aqui um divisor de tensão, alimentado por uma fonte VBB, constituído aqui por dois resistores RB1 e RB2. R maiúsculo, né? São resistores realmente externos, né? Não tem nada a ver com aquela resistência interna lá do JT. Aqui são resistores externos. RB1, RB2. E aí a tensão para o gate do PUT é colhida sobre o resistor RB1. Do lado direito, eu tenho aqui o circuito equivalente, né? A grande diferença em relação ao circuito do lado esquerdo, que no circuito equivalente aqui, essa parte aqui do circuito que alimenta o gate, está sendo representada aqui por uma fonte e por uma impedância, tá? Como é padrão em qualquer circuito elétrico que eu vou analisar, né? Eu faço a minimização, eu faço a equivalência do circuito, representando ele por uma fonte e por uma impedância, né? Então, a fonte aqui, ela foi batizada aqui de VS, né? E a impedância RG, tá? Ou resistência aqui de gate, vamos dizer assim. Bom, para verificar um pouquinho o funcionamento e os equacionamentos. Então, tá aí, ó. Analisando o circuito equivalente e a analogia com dois transistores, conclui-se que se a tensão VA for menor do que a soma da tensão VG mais VBE do transistor 1, lembrando de transistor, né? Que VBE é a tensão entre base e emissor, né? O put estará cortado. Por que ele estará cortado? Porque o transistor T1 da analogia com transistores estará cortado. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos voltar lá no circuito aqui da analogia com dois transistores, só para entender o que está escrito ali. Ali está dizendo que se essa tensão aqui, a tensão VA, for menor do que a soma da tensão VG, mais a tensão entre base e emissor do transistor 1, a tensão entre base e emissor do transistor 1, está aqui, ó. Base do transistor 1, emissor do transistor 1. Então, esse transistor estará cortado e, consequentemente, o put estará cortado. De novo. Vamos estar pensando aqui em malha, né? Se eu tomar como referência, vou tomar como referência aqui, ó, o terminal, o terminal K, tá? Se eu, em relação a K, colocar aqui a ponta de prova negativa de um multímetro e a positiva, colocar aqui no terminal A, eu estarei medindo a tensão VA. Se eu pegar o outro lado da malha, que tensão que eu posso dizer que é igual a VA? Pegando aqui o outro lado da malha. É a tensão VG, né? Mais a tensão VBE. Ou seja, de novo, mantendo a ponta de prova negativa aqui do multímetro, eu tenho a tensão VG, essa aqui tem a tensão VG. E que tensão que falta mais aí para fechar a minha malha? Essa tensão aqui, a tensão B, é a tensão base emissor do transistor 1, tá? Então, enquanto essa tensão aqui VA for menor do que a soma de VG mais VBE do transistor 1, o PUT está cortado, porque o transistor 1 dessa analogia aqui está cortado. A resistência e a tensão do circuito equivalente são dadas por essas duas fórmulas aqui, tá? Que são fórmulas relativamente simples, né? Porque a fórmula do circuito equivalente TVNAM, né? A fórmula para o cálculo do resistor RG. Quem é? RB1 vezes RB2, dividido por RB1 mais RB2. Ou seja, é o paralelo desses dois resistores aqui, ó. Aqui no circuito equivalente, para calcular o resistor RG do circuito equivalente, eu faço o paralelo desses dois resistores. Como é que eu calculo mesmo a resistência no circuito equivalente TVNAM? Circuito elementar. Eu curto o circuito, a fonte, né? E calculo o valor dos resistores, o paralelo dos resistores, né? E a fórmula da tensão VS? Vai ser a tensão da fonte VBB dividido por RB1... Perdão, a tensão da fonte VBB vezes RB1 dividido por RB1 mais RB2. A fórmula para o cálculo dessa tensão aqui vai ser a tensão... Vai ser a tensão VBB vezes RB1 dividido por RB1 mais RB2, né? Ou seja, o resultado, o que que é? É a tensão sobre o resistor RB1. Bom, então está aí isso aqui, né? Só para mostrar como é que se calcula RG, né? Aqui no circuito equivalente, RG e como se calcula VS para obter aqui o circuito equivalente, VS. Bom, então... Já foi comentado aqui, né? Que estamos em uma situação aí que o transistor T1 está cortado, tá? Nós estamos imaginando aí que a tensão VA... Perdão, o put está cortado, né? Nós estamos imaginando aí que a tensão VA ela está menor do que a tensão VG mais a tensão VBE do circuito equivalente, tá? Bom, se... O transito T1 do circuito equivalente está cortado e, consequentemente, o put está cortado a corrente G é aproximadamente igual a zero, tá? Consequentemente, a tensão VG é igual a VS, né? Se eu olhar aqui, eu verifico isso aí, né? Se isso aqui está cortado eu não tenho corrente aqui, corrente IG. Bom, se eu não tenho corrente IG eu não tenho queda de tensão sobre essa resistência RG aqui. Se eu não tenho queda de tensão consequentemente a tensão VS ela é igual a VG, né? Não tem queda de tensão aqui. Bom, pensando ainda lá na analogia dos dois transistores o transistor T2 ele vai estar sem corrente de base, né? Esse transistor aqui, ó transistor T2 não vai ter corrente aqui na base porque o T1 aqui está cortado, né? Ou seja, está tudo cortado está tudo desligado. O put está desligado. E o que que precisa, então fazer para o put disparar? Ou, em outras palavras fazer a tensão VA se tornar maior se tornar equivalente a tensão de pico. Ou, em outras palavras fazer a tensão VA chegar num valor tal que ela ultrapasse o valor da tensão VG. mais a tensão VBE. Lembra que enquanto a tensão VA for menor que VG mais VBE VG mais VBE VBE essa tensão aqui, ó tá? Enquanto VA VA for menor que VG mais VBE o put está cortado. Então, para ele conduzir o que que tem que fazer? A tensão VA ela tem que ser imediatamente superior a VG mais VBE. É isso que precisa fazer para o put entrar em condução. Ou seja, essa tensão esse valor de tensão que vai fazer com que o VA seja imediatamente superior a VG mais VBE é a tensão VP a tensão de disparo do put. E para isso o que que precisa fazer? Já está escrito aqui, ó. É necessário elevar a tensão da fonte de alimentação V até atingir VS mais a queda de tensão no diodo base de emissor de T1 ou em outras palavras até atingir VS mais VBE. Então, pensando matematicamente está aqui, ó. A tensão de pico ela é igual a tensão VG que como o transistor está cortado perdão, o put está cortado VG igual a VS mais VD esse VD aqui é a tensão no diodo formado pela pela junção base-emissor de T1, né? Base-emissor do transistor é formado por camadas P e Ns então eu tenho ali um diodo também, né? Isso quer dizer então isso implica que a tensão VP a tensão de disparo do put ela é igual a tensão VS mais a tensão VD a tensão do diodo formado pela junção base-emissor de T1 consequentemente consequentemente a tensão de disparo do put é igual a VS aí no lugar de VS eu coloco isso daqui ó aqui está falando que VS é igual a tensão da fonte dividido por RB1 desses RB1 dividido por RB1 mais RB2 então aqui embaixo no lugar do VS eu substituo então a tensão de disparo vai ser igual a tensão da fonte vezes o resistor RB1 dividido por RB1 mais RB2 tensão da fonte vezes o resistor RB1 dividido pela associação série RB1 mais RB2 mais a tensão VBR a tensão base-emissor do transistor T1 lá da analogia nesse momento aqui é esse valor aqui que tem que ter de tensão para que a tensão VA seja imediatamente superior a tensão a tensão VG mais a queda de tensão base-emissor de T1 bom fazendo analogia com o JT e lembrando também que conforme já comentamos no início o PUT é um JT a relação entre os resistores RB1 e RB2 dá o eta dá a relação de disparo do PUT o eta do PUT é igual ao resistor RB1 dividido por RB1 mais RB2 então é só substituir aqui na equação anterior já que isso daqui RB1 dividido por RB1 mais RB2 é a relação de disparo do PUT é o eta então a tensão de disparo do PUT é igual a eta vezes a tensão da fonte mais a tensão VD lembrando que essa tensão VD é a tensão da junção formada pela base e emissor do transistor da analogia se eu voltar se eu pensar aqui na estrutura física essa tensão VD é essa tensão aqui a tensão entre essa camada P e essa camada N está certo que é a própria tensão entre o terminal G e o terminal A é a própria tensão entre o terminal G e o terminal A então está aí a fórmula para o cálculo da tensão de disparo do PUT a tensão que ele vai começar a conduzir eta vezes VBB mais VD então por isso que o PUT é programável por quê? porque lá no JT esse parâmetro eta ele é dado em função da resistência interna o RB1 minúsculo dividido por RB1 mais o RB2 minúsculo ou seja a resistência interna do componente ou em outras palavras é uma característica construtiva já vem de fábrica já no PUT não é assim no PUT o eta a relação de disparo ela é determinada por resistores externos então lembra que lá no começo nós comentamos que essa é a segunda diferença aqui no PUT enquanto no JT eu não consigo programar a tensão de disparo no JT eu consigo perdão no JT eu não consigo no PUT eu consigo tá então pra programar aqui ajustar a tensão em que eu quero que ele dispare eu vou mexer aqui no eta vou mexer aqui nos resistores externos RB1 e RB2 é nesses valores que eu vou mexer é aqui que eu vou mexer RB1 e RB2 e aí eu consigo programar a tensão de disparo do PUT bom pensando aqui na analogia e é sempre importante fazer essa analogia com os transistores que conforme eu mencionei ajuda a entender o funcionamento então quando o transistor T1 entra em condução a corrente de coletor dele alimenta a base do transistor T2 e consequentemente se eu passo a ter corrente de base no transistor T2 ele entra em condução também observa aqui na analogia que o coletor do transistor T1 está ligado na base do transistor T2 então como isso aqui entra em condução eu agora tenho corrente aqui de coletor se eu tenho corrente de coletor significa que eu tenho uma corrente de base injetada aqui no transistor T2 aí ele entra em condução também para fazer um transistor conduzir eu preciso injetar um sinal nele eu preciso injetar uma corrente na base então o T2 ele entra em condução consequentemente ele aumenta a corrente de base de T1 e isso faz com que aumenta a corrente de coletor de T1 e novamente a corrente de base de T2 então vai ficar nesse ciclo esse transistor entra em condução aí eu vou ter corrente aqui de coletor consequentemente eu vou ter corrente de base desse transistor aí ele entra em condução eu vou ter corrente de coletor aqui agora com corrente de coletor aqui soma com a corrente de base que já tinha no transistor T1 a corrente de coletor aumenta ainda mais porque conforme eu vou aumentando aqui na corrente de base aqui na base de transistor ele vai amplificando esse sinal vai aumentando a corrente na saída no coletor aí com essa coletor de corrente aumentando mais consequentemente a da base do transistor T2 aumenta mais aí a do coletor de transistor T2 aumenta mais ainda e fica nesse ciclo essas correntes vão aumentando até chegar no ponto de saturação então essa realimentação da analogia com dois transistores fará com que o T1 e T2 saturem e o put vai permanecer disparado ou seja permanece em condução ok e para desligar o put então para bloquear o put o que eu preciso fazer eu preciso tirar pensando na analogia com transistores eu preciso tirar esses dois transistores do estado de saturação tá mas como é que eu faço isso faz a corrente de anodo cair abaixo da corrente de vale tá isso aqui pode dar a impressão que é o número 4 em romano mas é IV corrente de vale tá isso aí é justamente essa corrente de vale então ela é fazendo uma analogia com os transistores perdão com os SCRs ela é equivalente àquela holding current do SCR né é a corrente abaixo da qual o dispositivo para de conduzir ele entra em bloqueio né então é assim que eu faço um put e desligar eu tenho que fazer a corrente dele cai abaixo da corrente de vale essa aqui é a curva característica do put tá você vê que ela é similar a corrente a curva característica do do o JT né afinal nós estamos falando do do mesmo componente né com o pequeno grande detalhe que o put eu programo a tensão de de disparo então eu não vou ficar é eu não vou gastar tempo aqui nessa curva característica não porque vocês já conhecem ela mais uma vez reforçando né para reforçar bem essa ideia né a comparação entre as características do put e do JT mostra porque o put é considerado um UJT programável por quê porque no put a corrente de pico corrente de vale tensão de pico e o eta são definidos pela escolha de componentes externos e não pelo pelo fabricante não pela resistência interna da barra né fazendo de novo então essa comparação aí no UJT a tensão de de disparo ela tem que ser maior ou igual a tensão VD a tensão da junção PN lá do UJT lembra tensão da junção PN JT mais o eta que é dependente da resistência interna ou seja valor já estabelecido vezes a tensão da fonte e no put a tensão VA tá pra ele disparar a tensão VA ela tem que ser imediatamente superior a tensão VBE que é aquela tensão entre base e emissor do transistor T1 da analogia com dois transistores mais o eta quer dizer as fórmulas são iguais né a diferença tá aqui a diferença é que o eta do put é função dos resistores externos mais o eta vezes VBB e aí de novo reforçando comparando essas duas expressões a gente vê que a relação de disparo do put é essa daqui observa que aqui eu não uso o termo relação intrínseca né porque quando a gente fala intrínseco nós estamos falando de algo que é inerente né interno que está dentro né então eu não falo relação intrínseca de disparo como eu não uso esse termo intrínseco como a gente usa quando a gente estudou o JT tá porque a relação de disparo do 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 put ela não é interna não é intrínseca tá ela é externa depende dos resistores externos tá então a relação de disparo do put é o eta que é função dos resistores RB1 e RB2 é do divisor de tensão que tem que ser montado para desse divisor extrair uma tensão para o gate que vai alimentar o put ó alimentar o put tá não disparar tá esse gate aqui ele não funciona igual o gate aqui no put ele não funciona igual o gate do SCR que quando chega uma tensão aqui o componente dispara aqui não é assim tá aqui eu vou ter uma tensão sempre fixa né o que dá para perceber né porque se eu tenho um divisor de tensão e estou colhendo uma tensão aqui ó desse divisor aqui em G eu vou ter uma tensão sempre fixa né sempre o que vai fazer o put disparar é essa tensão aqui ó passar a ser maior do que essa mais a tensão VAG sim a tensão VAG a tensão VAG é a mesma tensão né da base emissor do transistor T1 da analogia né a tensão entre o ponto A e o ponto G que eu acabei de falar VAG é a mesma tensão da base emissor do transistor T1 né aqui é a base do transistor T1 aqui é o emissor né é isso é a máquina mais uma vez reforçando essa ideia aí né que a gente já está cansado de saber hoje que só só hoje em 30 minutos já falei isso uma 10 vezes já falei isso uma 10 vezes né que no PUT a relação de disparo não depende do componente né mas depende dos resistores externos tá por isso que o PUT é um componente programável porque eu estabeleço o valor do ETA previamente através da escolha dos resistores RB1 e RB2 consequentemente eu que estabeleço o valor da tensão em que o PUT vai disparar bom aqui agora tá mostrando então imagino que alguns devem estar se perguntando tá legal mas como é até agora né entendi tudo que você falou maravilha mas como é que vai acontecer dessa tensão e subindo subindo até ela ficar maior do que essa tensão VG aqui que é sempre fixa então pra quem tava se fazendo essa pergunta esse circuito aí responde a pergunta né olha aí olha aí o RC aqui em ação tá olha o RC em ação aqui é assim essa tensão ela vai subir né a tensão nesse ponto aqui é a própria tensão do capacitor né então vamos vamos ler aí a descrição de funcionamento que tá aí nesse slide o funcionamento desse circuito é análogo ao do oscilador com o o JT né aqui é um oscilador de relaxação também só que com put ao ligar a fonte VBB ao ligar a fonte VBB estando o capacitor inicialmente descarregado então a gente parte do princípio né pra efeito de análise a gente parte do princípio que o capacitor tá inicialmente descarregado é aplicada ao gatilho ao gate a tensão equivalente VS certo foi o que eu comentei essa tensão aqui ó é sempre fixa uma vez que se eu tiver uma chave aqui né um interruptor e eu energizar o meu circuito imediatamente vai aparecer uma tensão aqui ó ah e qual a valor dessa tensão vocês já sabem qual a valor dessa tensão né BBB vezes RB1 dividido por RB1 mais RB2 tá bom então aqui já vai ter tensão e aqui não ou porque o porquê porque o capacitor tá descarregado tensão no capacitor é zero então aqui tem tensão e aqui não o que que nós comentamos lá no início que enquanto a tensão VA for menor que VG mais VAG o PUT tá bloqueado então inicialmente o PUT tá bloqueado é o que tá escrito aqui né como a tensão de anodo é nula porque a tensão sobre o capacitor é zero o PUT fica bloqueado aí o capacitor inicia a sua carga tendendo como todo o capacitor que se preza a atingir a tensão da fonte antes porém a tensão do capacitor atinge o valor VP que é o valor de disparo do PUT a tensão do capacitor que é igual a tensão no ponto A no anodo ela vai atingir o valor VP o valor de disparo ou seja esse é o instante em que essa tensão ela passa a ser imediatamente superior a tensão VG mais a tensão VAG e aí o que acontece aí o PUT dispara ele passa a se tornar a chave fechada ou como está escrito aqui ele se torna um caminho de baixa impedância para que o capacitor se descarregue sobre esse resistor aqui esse resistor aqui está sendo chamado de RS bom continuando a análise no último parágrafo durante a descarga do capacitor haverá um ponto em que a corrente pelo PUT vai cair abaixo da corrente de vale que é análoga a holding corrente do SR e aí bloqueia o SR a corrente no PUT caiu abaixo de um valor mínimo para mantê-lo em condução aí bloqueia o PUT e aí o que acontece com o PUT bloqueado o capacitor volta a enxergar a fonte e começa tudo de novo tá aqui é a mesma descrição de funcionamento só que contas palavras mas está querendo dizer a mesma coisa a mesma descrição que está nesse texto aqui a frequência de oscilação qual que é a fórmula está aqui é o invés do período isso aqui é o período o período do circuito do oscilador é esse aqui o valor do resultado vezes o capacitor vezes o logaritmo de 1 mais dividido por 1 mais a divisão entre RB1 e RB2 o inverso disso dá a frequência de oscilação bom aqui agora outra pergunta alguém pode estar se fazendo de que ponto de que ponto que eu pego no put já que ele pode ser utilizado como componente de um circuito de disparo de que ponto que eu pego dele um sinal para disparar o gate de um ECR então essa imagem esse circuito aí também responde essa pergunta então eu tenho aqui o meu oscilador de relaxação com put que está funcionando como um circuito de disparo para um ECR lembra que no início das nossas aulas o nosso circuito de disparo era simplesmente um resistor ou dois no máximo depois vimos vários tipos outros circuitos mais incrementados obviamente que tudo isso que nós estamos vendo aqui mesmo circuitinho um pouquinho mais complexo que esse é perante outros circuitos de disparo que existem principalmente quando estamos falando de conversores CAC conversores trifásicos CAC mas para o nosso objetivo aqui que é fazer uma introdução no assunto isso aqui é suficiente então está aí o meu oscilador de relaxação utilizando o put e onde que eu pego a tensão que eu vou mandar para o gate de um ECR no terminal K então os picos de tensão ou pulsos de disparo para o gate vai aparecer aqui e aí eu envio isso para o gate do ECR que está aí comandando uma carga qualquer aí aí aqui tem aí um um exemplo de um projeto de um oscilador de relaxação com o put deixa eu só ver o negócio aqui rapidamente que eu não sei onde eu coloquei as fotos coloquei mais para a frente dos componentes para que o circuito oscile em 120 Hz então o projetista aí no caso está estipulando a frequência em que ele deseja que o circuito oscile o put utilizado é o 2N6048 e tem as seguintes características então todas as características do put estão aqui a tensão VS ou resistência RG corrente de pico corrente de vale o circuito está aqui no slide seguinte tem a resolução então está tudo está tudo resolvido aí eu vou deixar para vocês aí quem tiver interesse olhar isso aí com calma depois entendendo aí o método de resolução e o cálculo são dois slides aliás mostrando toda a resolução tá isso aqui é interessante a gente observar também como ficam as formas de onda nos três terminais do put tá tensão a forma de onda da tensão VA da tensão VG e da tensão VK então elas vão ficar conforme está mostrando essa figura aí a tensão VA olhando a forma de onda dela lembrando que a tensão VA é o que é a tensão voltando aqui no circuito a tensão VA que é a tensão nesse ponto aqui é a própria tensão do capacitor então a gente vê que a tensão VA nada mais é do que a carga e descarga do capacitor e aí começa tudo de novo carga aí dispara ele descarrega carga dispara e descarrega essa tensão VA a tensão no ponto K a gente observa que o tempo todo ela fica em zero né tensão nesse ponto aqui como o o tempo todo quase o tempo todo esse put está bloqueado então a tensão aqui ela é igual a tensão aqui e a tensão aqui na referência é zero então aqui a tensão no ponto K enquanto o capacitor estiver carregando a tensão aqui é zero enquanto o capacitor está descarregando a tensão no ponto K é zero e aí quando o capacitor se descarrega atinge o disparo né isso aqui passa nesse instante se comportar como uma chave fechada então toda a tensão do capacitor ela vai aparecer aonde? vai aparecer no ponto K ou seja vai aparecer sobre esse resistor RS que inclusive é é por onde o capacitor vai se descarregar então por isso que no instante do disparo né na tensão de pico que no no caso desse desse projeto aqui em algum momento aqui o valor foi calculado para atingir uma tensão de disparo 10,7 volts tá aqui por isso que aqui então a tensão de pico nesse exemplo é 10,7 volts então quando a tensão no capacitor chega em 10,7 volts que ele dispara o put dispara no ponto K aparece né uma tensão de pico né descontada aí a 9,7 né tá descontando aí a a a a na na junção do do put né lembrar que embora ele se comporta como uma chave fechada mas ele ele é na verdade tem uma queda de tensão nele né igual o diodo né o put aí tá considerando a queda de tensão de 1 volt quando em condução tá por isso que aqui aparece aí 9,7 volts de tensão no ponto K e aí descarrega né então observa que no ponto K aparece né a cada período a cada ciclo aparece um pico então são esses picos são esses pulsos de disparo é esse trem de pulsos de disparo que vai para o gate do SCR e por fim a a a outra tensão envolvida aí no circuito é a tensão VG tá que ela fica o tempo todo em 10 volts vamos ver aqui se ela foi tá foi adotado aí o VS 10 volts ok ela fica o tempo todo em 10 volts e só quando o put entra em condução né momentaneamente ela cai a zero e depois quando o put corta a tensão VS volta para os 10 volts esse é o funcionamento do put alguém tem alguma questão vou encerrar a gravação que o a Obrigado.